Está começando mais um 15 minutos, sejam bem-vindos a esse quarto simpático no Maitá com esses dois garotos de atitude e caráter duvidoso que invadem a sua casa às 9h45 da manhã. Boa noite, Kiabo, tudo bem com você? E aí, Belian? Beleza, Kiabo, o que você está achando dessa crise aí pelo qual Sri Lanka está passando, Kiabo? Ah, rapaz, eu acho que é muito complicado ficar analisando essas questões no programa de humor, que tem que falar sobre o que é esse, rapaz. Muito legal, então vamos logo ver um e-mail feliz que nos chega. Você também pode nos mandar um e-mail para o marcelo.adnei.com.br e participar do nosso programa. Olha aí, primeiro e-mail da Regina do Maitá. Ah, também, olha aí. Meu filho, está frio, coloca o casaco, beijos, mamãe. É isso que dá, fazer um programa assim em casa, o negócio é complicado. Um beijo, gente, a Regina, um beijo. Pois é, está pior que está frio mesmo, né, Kiabo? Você não vai querer um casaco, não, Kiabo? Ah, meu casaco está longe, depois eu pego, mas eu estou aquecido aqui porque eu estou na atividade do violão, me deixa quente, né? A atividade do violão, deixa quente mesmo. Bom, mamãe, então um casaquinho, tá? A senhora, qualquer coisa, manda mais um e-mail para a gente, tá? É, vamos ler o outro e-mail aqui, do Flávio Ferreira Costa, de Goiânia, Goiás. Olá, Marcelo, você me ajudou muito porque eu sou vendedor de uma loja de antenas em Goiânia. E depois que um jornalista de um grande jornal daqui escreveu sobre o 15 Minutos, eu vendi 30 antenas parabólicas. E que disseram que eram para ver o seu programa. Olha aí que barato, cara. É, vamos tirar uma porcentagem disso aí, né? Royalties das parabólicas. Gostaria que você e o Kiabo fizessem uma moda de viola sobre antenas parabólicas. Então tá bom, né? A vida em Goiás tava muito bucólica Mas pra agitar a gente veio antena parabólica A minha filha tem 11 anos, assiste o seu programa aquela pequena E tudo isso graças ao cara que nos vendeu essa antena Ai, 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 ai Agora a vida está boa Agora tá bom demais A gente tem muitas opções aqui em Goiás Tem vários canais Eu quero mais, eu quero mais É um prazer, um prazer Te ver na MTV Bom, tá aí, muito bem a galera da Antena Parabólica de Goiânia Um abraço pra todos vocês e continue vendendo Flávio Ferreira Costa As melhores parabólicas de Goiânia Ganham um merchan de graça Bom, temos aí Paulo Roberto mandando um e-mail também que é o seguinte Olá Marcelo, recebi uma ligação informando que sequestraram o meu filho, mas eu não tenho filho Hein? Inclusive mandei uma foto do picareta safado, olha aí a foto na tela Desse picareta safado que mandou esse golpe É um picareta, é um golpista Que maldito picareta safado Se eu pego ele, eu quebro os dedos dele no meio Quebro o dedo no meio É O quiabo é cruel, o quiabo é mau, pega um, pega geral Realmente é impressionante Tem um golpe que eu gosto muito, um golpe brasileiro que eu adoro O cara vai no restaurante, come muito no restaurante, incha a cara no restaurante E chega a conta que ele faz Ô garçom Você aceita tique? Não, esse é um golpe É um golpe ruim Vamos aqui acionar as piadas ruins Agora tem muito golpe, sabe onde? No futebol, cara Futebol é o negócio que tem golpe O cara tá dentro da área Pá, não sei o que Aí o cara vem aqui dentro da área, dá um empurrãozinho nele Ele... Ô! Na cara! Ai, professor Não foi nada Foi empurrãozinho É, bando de picareta safado Que não quer saber jogar bola E agora o que rola muito também é o juiz safado O juiz ladrão O juiz picareta, né? Olha aí, lá vem Lá vem a equipe do Lá vem a equipe do Friburguense Chegando É agora Vai virar o Friburguense Contra o Flamengo Cruzou a bola na área E o Bandeirinha deu impedimento Não tava Tava atrás, hein, quiabo Ah, eu concordo com tudo que você falou aí É isso aí, viu, rapaz Ô, que maravilha Outro picaretão das nossas vidas é o Mágico de Festinha Já viu? Mágico de Festinha Aquele que tira a coisa da cartola É verdade O cara tem um negócio aqui na cartola Aqui, ó O que que tem a cartola? Tira agora Aqui, ó Tira ele da minha cartola Caramba, como é que foi esse truque? É assim, rapaz, aqui, ó Gente, olha Eu vou pedir pra você repetir pra gente tentar descobrir como é que você fez Peraí, peraí É uma cartola, não tem nada Peraí a cartola Ó, Mr. M Onde está... Aí está o animal Tá vendo? Que coisa de louco Era um chinchila e ninguém sabia Né? Que coisa... Ah, essa cartola é maneira aqui Essa cartola... Essa cartola é barata Tem que... Sabe quem dá golpe também? Mamãe dá golpe nos filhos, sabe? Fala assim Se você não for dormir agora Sua criança safada O boi da Carabej Vai puxar o seu braço à noite É, o homem do saco sem fundo Já viu? Não existe o homem do saco sem fundo Do saco sem fundo? Do saco sem fundo? Não, é que a máscara prendeu aqui Ah O saco sem fundo Gente, também tenho... É, queria ver com vocês aí Que eu tô com os produtos aqui, né? Pra vender pra vocês Tô com o tênis da Helbeck Reloginho da pluma Pra vocês podem comprar aí da gente, tá? Caso, né? É isso aí, ó Vamos ajudar a gente aí A gente dá alegria e felicidade pra vocês Não sei, vocês dão dinheiro de volta pra gente, né? Olha, aqui tem uma coisa Que sabe que é um golpe clássico hoje em dia? É o seguinte Você faz assim Esse mapa aqui Quanto você dá por esse mapa aqui? Mais ou menos Ah, rapaz Eu dou uns... O quê? Ah, uns... 50 centavos nele 50 centavos Mas aí o que o cara faz? Na verdade esse mapa deve valer uns 40 reais Mas o cara faz assim Dê 900 reais por 400 Você fala, meu Deus Não posso perder essa promoção, né? Cara é malandro, né? O negócio custava 900 Tá custando 400 Eu vou ter que levar Só por causa da economia de 500 reais Nesse mapa Quer dizer, isso é uma brincadeira, né? É o maldito capitalismo em mundo que a gente vive Eu odeio Ah, pra essa Mas todo mundo é golpista É isso aí Você que cola na prova, né? Que bota aquela fórmula de Bhaskara na coxa Levanta a sainha Você menino Que usa saia, né? Golpe de internet, cara Clique aqui Você é o... Nossa visita de número mil Aí você clica e ganha um vírus, né? Ah, meu Deus do céu Que safadeza, hein? Taxista que bota grampo ali no medidor ali de grana ali No taxímetro ali, né? Isso taxímetro que chama, né? Você bota um grampinho ali que o negócio vai mais rápido Olha só que sacana, hein? Já ouviu falar disso? Já ouviu falar disso, rapaz? É um absurdo E meu que entra no TMSN e manda mensagem que não é você Ah, isso é o pior, rapaz Isso é o pior de todos Né? Faz o profile de Orkut falso também E aquele moleque que vai fazer aqueles malabarismos no sinal Aí ele bota um braço pra dentro Fica assim, faz um com o braço só Pra cobrar mais caro Quer dizer, é impressionante E você, meu amigo? Você já foi vítima de um golpe? Já, já fui vítima do golpe Do golpe do esqueci o cartão e paga meu almoço Você não, Estela Porque minha mãe tá doente Isso é muito golpe Compramos um apartamento, pagamos a metade E quando fui ver não existia o condomínio onde falaram que ia ter E a pessoa fala que vai te pagar, mas nunca te paga Enfim, eu já caí nesse golpe Golpe? Foi um golpe na internet que eu sofri Uma loja prometeu entregar um produto pra mim E não entregou, eu fiquei esperando até um mês Eu tive um amigo que passou 10 mil reais em cheque no meu nome Ele pegou o que tava escondido no meu armário Foi uma vez que ligaram pra minha casa E eu tô com o meu nome sujo até hoje por conta disso Um amigo da onça Dizendo que eu tinha sido sorteada no programa do Silvio Santos, né? Dizendo que eu tinha ganhado um carro Golpe? De mulher talvez Traição Pra mim é o maior golpe Uma covardia Ah, de namorada a gente sempre é vítima de golpe, né? Namorada, noiva, esposa A gente é vítima de golpe todo dia Que coisa incrível, rapaz Você vê que coisa de louca isso aí, rapaz? Impressionante Bom, antes de chamar o intervalo eu queria só deixar claro, né? Se alguém perguntar Aquela casa, aquela mansão no alto da Boa Vista Com 5 carros na garagem A gente não declarou aquele dinheiro porque a gente esqueceu Tá, gente? É só pra... Né? Vai que alguém pesquisa a nossa casa no alto da Boa Vista É, eu acho que essa casa de um milhão que a gente não declarou A gente esqueceu, tá? Até depois do intervalo Oba, rola umas festinhas boas naquela casa Acho que agora tá tranquilo Agora tá tranquilo Rola umas festinhas boas naquela casa, hein? Que rola Rola umas festinhas boas naquela casa Tchau.